Alunos e alunas que acompanham a correção de questões aqui pelo professor Emerson Bruno, seja no YouTube e no TikTok, tá? Professor, tá no TikTok, procura aí arroba prof.emersonbruno que você vai encontrar essas aulas de questões comentadas no TikTok também. Vamos lá, professor, vai fazer dancinha? Não, que dancinha? É a mesma coisa de 2010 eu estar lá no YouTube e ter que colocar um gatinho aqui pra vocês verem, tá? Então, assim, o professor não vai fazer dancinha no TikTok, não. Ele vai comentar questões de prova, afinal de contas, a plataforma vai evoluir e vai deixar de ser a quinta série e passar a ser, por exemplo, uma plataforma mais adulta também, assim como aconteceu com o YouTube, tá? Mas, enfim, vamos lá, ó. Questão de número 2 aqui, Assembleia Legislativa de São Paulo, VUNESP 2022. Deixa eu ficar no cantinho aqui com todos vocês, ó. Sobre os partidos políticos, é correto afirmar com base na Constituição Federal o quê? Letra A. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos na junta comercial? Não, professor. No Tribunal Superior Eleitoral, você tem o registro do estatuto, né? No cartório de registro das pessoas jurídicas, ou seja, na forma da lei civil. E depois de registrar na forma da lei civil, eu tenho o registro do estatuto do partido político junto ao TSE. Professor, onde que tá isso? Artigo 17, artigo 17 da CF 88, parágrafo 2º, se eu não me engano, ó, se não me falha a memória, exatamente, parágrafo 2º, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Uma clássica tentativa dessas bancas literais, tá? Falar que o registro do estatuto é na junta comercial ou que não tem registro no TSE. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, lá no registro, né, no cartório de registro das pessoas jurídicas, registrarão seus estatutos no TSE junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Beleza. Letra B de bola aqui, ó. É facultado aos partidos a celebração de coligações partidárias nas eleições proporcionais. Vedado aos partidos a celebração de coligações partidárias nas eleições proporcionais. Hoje em dia, gente, estão somente coligações às eleições majoritárias. Professor, onde que eu acho isso? Artigo 17, parágrafo 1º. Vejam o texto do artigo 17, parágrafo 1º da Constituição. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento. E para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vírgula, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Vedada a celebração de coligações nas eleições proporcionais. Você vai ouvir a minha voz no seu subconsciente no dia da prova, seja na prova do concurso, seja na prova de faculdade. Tranquilo? Então, ó, vedada. Vedada coligações nas eleições proporcionais. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Aquela história, né? Não pode ter a chamada verticalização, né? A coligação majoritária que é feita no âmbito da eleição presidencial não precisa ser, não tem que ser repetida nos estados, por exemplo. Tranquilo? Então, ó, lembra, não existe mais coligação em eleições proporcionais. Já existiu? Já existiu, tá? Mas agora, ó, estão somente nas eleições majoritárias. Então, letra B está incorreta, não é facultada, é vedado. Vedado aos partidos políticos celebrar coligações nas eleições proporcionais. Letra C, somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais. Opa, é um dos critérios, tá? Mas eu não posso falar que é o único. Então, peraí, professor. Essa cláusula de barreira aqui, ó, ela está incorreta. Está falando que tem que eleger necessariamente 15 deputados. E aí, o que eu tenho que lembrar, gente? Não necessariamente, beleza? O que eu tenho que lembrar, ó? É o partido... Desculpa, aqui, ó. É o parágrafo terceiro. Olha o parágrafo terceiro do artigo 17, tá? A afirmativa está incompleta. E em razão disso, ela deve ser interpretada de início como incorreta. Mas quando for assim, faço por eliminação, tá? Mas aqui, ó, a letra C estaria incorreta. Porque olha só o parágrafo terceiro. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente, alternativamente, aí na linha D, aliás, no inciso 2, tá assim, ó, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos pelo menos em um terço das unidades da federação. Ok? Então, ó, eu tô colocando só esse requisito. E o alternativamente... E ainda tem um detalhe, né? Não são pelo menos 15 deputados federais. Pelo menos 15 deputados federais, né, em um terço das unidades da federação. Então eu preciso pegar esses 15 deputados federais e distribuir por pelo menos um terço das unidades da federação. Ou seja, os 26 estados mais o Distrito Federal. Tranquilo? As 27 unidades da federação, no caso aqui. Só que faltou o inciso 1, ó. Eu tenho que lembrar que, alternativamente, o que é o inciso 1 no âmbito da cláusula de barreira? Olha só. Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos. Então 3% da votação para deputado federal dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Então você tem que ter 3% dos votos válidos para deputado federal e esse 3% precisa estar distribuído em pelo menos um terço das 27 unidades da federação e em cada uma delas, nesse pelo menos um terço, em cada uma delas, eu preciso ter 2% dos votos válidos para deputado federal na respectiva unidade da federação. Entenderam? Então por que eu não posso marcar a letra B como sendo a resposta? Ela está falando que é só um critério para a superação da chamada cláusula de barreira e mesmo assim ela está incompleta. Então eu não posso marcar a letra C. A letra C está em desacordo com o artigo 17, parágrafo 3º, inciso 2 e também está faltando mencionar o inciso 1, lembrando que é alternativamente, tá? E não cumulativamente, por isso que eu não posso marcar a letra C, tá? Beleza. Letra D. Não estão os partidos obrigados à vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Já li isso pra vocês. É a resposta. Resposta. Letra D de dado. Parágrafo 1º do artigo 17. Não existe a chamada verticalização. Os partidos políticos não estão obrigados a ter na eleição estadual, por exemplo, a mesma coligação da eleição majoritária para presidente e vice-presidente da república. Então percebam que não existe vinculação. Artigo 17, parágrafo 1º, já tinha lido. É a resposta aí que a gente precisa observar, né? E na letra E, ó. Os parlamentares que se desligarem do partido pelo qual tenha sido eleito perderão, em qualquer situação, o respectivo mandato. Não. E se o meu partido não tiver alcançado a cláusula de barreira? Eu tenho o direito de migrar, tá? De sair daquele partido que não alcançou a cláusula de barreira. Mas peraí, professor. Por que que esse deputado, né? Por que que esse parlamentar vai sair? Ah, pelo seguinte, ó. O partido que não alcança a cláusula de barreira ele não vai ter direito a recursos do fundo partidário e nem a horário eleitoral gratuito. Então, enquanto parlamentar, enquanto, né, deputado, senador, enfim, é interessante permanecer nesse partido? Em tese, não. Então eu posso migrar de partido? Posso. É o parágrafo 5º. Olha aqui, ó. O parágrafo 5º do artigo 17, ó. Ao eleito... Deixa eu ficar no cantinho aqui, ó. Pra mostrar pra vocês aqui, ó. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º desse artigo, ou seja, o partido que não alcançar, não superar a cláusula de barreira, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição de recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Ou seja, você vai pro outro partido e aí esse outro partido em razão de te receber não vai ter mais recursos do fundo partidário ou mais minutos, segundos no horário eleitoral gratuito. Entenderam? Então você, né? O partido que te recebe não tem esse benefício, mas você tem o direito de mudar de partido caso o partido pelo qual você tenha sido eleito não atinja a chamada cláusula de barreira do artigo 17, parágrafo 3º, tá? Uma questão recorrente hoje em dia aí nos concursos públicos, tá? Então, VUNESP 2022, bem literal, bem no texto do artigo 17, na característica da banca VUNESP, mas a questão, a resposta é a letra D de dado. Show de bola? Então, ó, não tem vinculação, não estão os partidos obrigados à vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Não existe a chamada verticalização. Artigo 17, parágrafo 1º. Com isso, gente, mais uma questão respondida, tá? Mais uma questão comentada e vamos que vamos em breve outras questões para todos vocês, seja no YouTube, seja no TikTok, tá? Professor tá no TikTok também. Então, bora lá, bora se inscrever lá no TikTok do professor. Valeu demais, um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.